Olá, começamos o programa de hoje, revivendo a festa de Corpus Christi. Aqui na Arquidiocese de Belém, a solenidade iniciou com uma missa no Portal da Amazônia, envolvendo todas as paróquias. Após a celebração ecarística, uma procissão seguiu até a Catedral Metropolitana. Portal da Amazônia, a Olha do Rio Guamá, foi o cenário da celebração de Corpus Christi em Belém. Dom Alberto Taveira Corrêa, presidiu a missa que deu início à procissão solene. Em homilia, o arcebispo metropolitano de Belém, falou sobre a vivência da Eucaristia e da caridade no ano em que a igreja celebra a misericórdia. A misericórdia tomou o seu lugar quando proclamamos o Senhorio de Jesus Cristo. De fato, o Senhor tem piedade de nós. Hoje, colocamos em prática a palavra de São Paulo na Carta aos Filipenses. Ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor. Após a missa, o Santíssimo seguiu em procissão pelo bairro da Cidade Velha, até a rua Doutor Malcher, onde ocorreu a descida do ostensório. Os sacerdotes levaram o Santíssimo pelos tapetes de serragem e areias coloridas e foram acompanhados por milhares de fiéis. A procissão culminou na Catedral Metropolitana de Belém, onde o bispo auxiliar, Dom Irineu Romão, deu a bênção final. E como vimos, a rua Doutor Malcher foi toda ornamentada com efeitos eucarísticos. Os tapetes que cobriram a rua foram confeccionados por fiéis de várias paróquias de Belém. Um trabalho intenso que envolveu religiosidade e arte. Vamos acompanhar um pouco como foi essa produção. A arte, criatividade e muita fé compõem os tapetes de Corpus Christi, uma tradição de origem portuguesa que é vivida até hoje em várias cidades brasileiras. Em Belém, a região episcopal de Santana foi uma das responsáveis por confeccionar os tapetes para a processão de Corpus Christi, que nesse ano saiu do Portal da Amazônia para a Catedral Metropolitana. Nós já estamos, ao mês e meio, praticamente, se preparando para a realização do tapete, para a solenidade de Corpus Christi. E fiquei até impressionado por perceber, assim, o interesse e o envolvimento das pessoas. Aqui na paróquia, principalmente, como eu estou como assessor da juventude na região, então, delegaram aos jovens, ao grupo da guarda e do terço dos homens, especificamente a tarefa de confeccionar os tapetes. Desde o começo da semana, os fiéis da paróquia de São Judas Tadeu, no bairro do Condor, trabalhavam nos preparativos da processão. A expectativa é muito grande. Estamos aqui no trabalho, desde segunda-feira, fazendo esse trabalho aqui, pintando as areias, as cores, né, dos símbolos que ficou decidido para a gente organizar lá, fazer o tapete lá na frente, lá na lateral da igreja. Para alguns, foi o primeiro contato com a tradição de ornamentação dos tapetes. É um chamado, né, um chamado de Deus. Cheguei agora do trabalho, estou disponibilizando a vir para cá trabalhar, com carinho, com amor, servindo a Deus, né, esse trabalho gratificante, muito gratificante para mim. Já para o paroquiano Ivan Tavares, a confecção dos tapetes é uma tarefa realizada a longo tempo. Mas, neste ano, ganhou uma missão especial, a de fazer dois dos desenhos que comporam os tapetes. Eu fui convidado pelo padre Rafael, né, para desenvolver esse trabalho, porque ele já conhece o meu trabalho aqui dentro da igreja. Então, eu fui convidado para trabalhar hoje, inclusivamente, nesses desenhos. E eu vou fazer do máximo, trabalhando, né, para que saia uma coisa melhor. Separar o material, pintar a areia e depois transportar todos esses sacos até a catedral, para, enfim, ter uma madrugada intensa de trabalho. Para confeccionar os tapetes de Corpus Christi, é preciso disposição e muita força. Possivelmente deve fechar as ruas lá, nove, dez horas, e entra pela madrugada o trabalho. Amanhã ainda temos mais uma missão de acompanhar essa profissão, né, que é também importante para nós. O cansaço a gente deixa para o lado, mas a vontade com Deus é maior ainda. Todo o trabalho tem um propósito especial, o de celebrar Cristo presente na Eucaristia. A solenidade é um momento muito especial, fertivo para a nossa igreja, porque é Jesus o centro da nossa igreja. De forma muito especial, nesse ano do Congresso Eucarístico, nós temos que nos envolver, né, para poder participar bem, aproveitar bem esse momento que é histórico, é único para a nossa igreja. A partir do dia 1º de junho, é tempo de homenagear Santo Antônio em Belém. E o Frei João Tritter está aqui com a gente para dar todos os detalhes dessa programação. Esse ano mais do que especial, para todos os paroquianos de Santo Antônio de Lisboa, é a possível inauguração, na verdade, a primeira missa na nova igreja. Certo, não é a inauguração oficial, mas vai ser a primeira vez, desde o início dessa construção, 15 anos atrás, que nós podemos celebrar uma missa em todos os dias da trezeira, em nossa nova matriz, que é substituindo o centrão que nós estamos usando agora, fora da capela. Então, quer dizer, durante a festividade vai se manter uma programação na capela, localizada na Batista Campus, mas também uma outra programação no centrão, e também nessa nova igreja. Certo. Na capela, nós vamos ter quatro missas diárias durante a semana. Às seis e meia da manhã, meio-dia, às 17 horas e às 19 horas. A missa na nova construção vai ser às 19 horas da noite. Agora, nos domingos, nós vamos seguir sempre o programa das missas normais, que significa cinco missas na capela da praça e três missas no centrão, sendo que essas missas do centrão vão ser na construção. E na capela é às seis e meia, não, desculpe, oito horas, meio-dia, às 17 horas, 18 e 30 e 20. E na construção nova, na matriz nova, serão às seis e meia, nove e meia e às 18 e 30. Agora, Frei, como é que o senhor destaca para a gente esse momento tão bonito e tão importante para a paróquia, que são tantos anos de construção dessa nova igreja? Sim. O entusiasmo da comunidade paroquial é muito grande, querendo realmente fazer esse avanço para celebrar nessa igreja, que marca toda uma caminhada da paróquia, da alegria, da maneira do povo a vir juntos para fazer essa construção, que não é fácil. Mas com a colaboração de tantas outras pessoas, principalmente durante essa festa, que nós estamos convidando a todos participarem de todas as atividades, do plano religioso, como também o plano social, que vai nos ajudar muito a ter fundos para terminar essa construção. Para a gente finalizar, eu peço só para que o senhor ressalte, a festividade de Santo Antônio é muito conhecida pela Trezena. Quais os horários da Trezena? E a gente lembra que ela vai ser transmitida ao vivo pela TV Nazaré durante os 13 dias. Em todos os dias, nós estamos tendo a transmissão às 17 horas na capela. A transmissão vai ser através da capela. Tá certo, Freio. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente. A gente aproveita para deixar o convite para todos que estão nos assistindo a participar dessa festividade tão bonita, em honra a Santo Antônio de Lisboa, no bairro da Batista Campos, aqui em Belém. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. No próximo dia 4 de junho, terá uma programação toda especial na Igreja das Mercês, localizada no Comércio, aqui em Belém. A Luciana Pinho veio aqui com a gente para falar sobre que programação é essa. Luciana, serão dois momentos muito importantes dentro da igreja. Sim, muito importante. Nós estaremos no dia 4 de junho, iniciando-se com a obra da Misericórdia. Qual é esse projeto da obra da Misericórdia? É um grupo de médicos e biomédicos que dão o seu serviço em prol dos menos favorecidos da Igreja das Mercês. É um trabalho que a gente já desenvolve desde o ano passado e que este ano vai ter o primeiro evento, no dia 4 de junho, iniciando às 8 horas da manhã, com as consultas e exames médicos, terminando sempre às 12. E também teremos, no dia 4 de junho, o Recital Mariano, que será realizado na Igreja das Mercês, em prol da limpeza do telhado da igreja, que se inicia às 17 horas com a Santa Missa, algo após serão vendidas iguarias, e às 19 com a parceria com o Ministério de Música, unidos pela fé, o Recital Mariano. A gente já recorda, no senhor, que a Igreja das Mercês tem um trabalho todo especial com as pessoas mais necessitárias. Sim, sim. Nós temos esse trabalho em cuidar daqueles menos favorecidos. E a gente tem fixo em nosso calendário em três momentos, que são os almoços dedicados a esses moradores de rua, que sempre é realizado na Semana Santa, na festividade de Nossa Senhora das Mercês, e também na época do Natal. Fora disso, nós também temos a Vigília Eucarística, que é realizada sempre na terceira sexta-feira de cada mês, que se inicia às 20 horas com o Terço Mariano, e se encerra às 6 com a Santa Missa. Tá certo, Luciana. Vamos aproveitar, então, para relembrar, no dia 4 pela manhã, a gente vai ter assistência médica, a tarde, o Recital. O Recital Mariano, 4 de junho. Espero que toda a comunidade da Arquidiocese de Belém possa fazer parte deste momento mariano que nós vamos viver na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, o Recital Mariano, que será ministrado pelo Ministério de Música, Unidos pela Fé. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Tem início, neste final de semana, a festividade de honra a Cristo Peregrino na região metropolitana de Belém. Aqui ao meu lado está o Padre Nilton César, que veio dar todos os detalhes para a gente dessa festividade. Padre Nilton, mais um ano de festividade no Cristo Peregrino. Fale um pouquinho para a gente dessa programação. Com certeza, Larissa. A nossa programação começou ontem, dia 27. Na verdade, a gente começou com a celebração eucarística, pois ela é o centro de toda a nossa festividade, seguida de algumas atrações culturais, entre as quais a apresentação da banda Arcanjo. Durante toda a nossa programação, nós contaremos sempre com a participação de um sacerdote de nossa região, fazendo a presidência da nossa celebração, seguido logo depois da noite cultural, com apresentações culturais, entre as quais algumas bandas presentes em nossa festividade. Agora, Padre Nilton, os horários das missas da festividade, geralmente, são quais? Sempre as nossas celebrações festivas, ou neste período da festividade, começam às 19 horas. Logo depois, tem o arraial. A seguir a Santa Missa, nós temos a noite cultural, que é o arraial da nossa festividade. Agora, é importante a gente destacar que esse ano, a festividade, ela está sendo promovida também para angariar recursos, para terminar obras na igreja. Com certeza. Nós começamos um centro pastoral de três andares, e acabamos acrescentando mais um andar para a central de comunicação, e estamos terminando. Estamos no último andar, os dois primeiros já estão acabados, prontos, sendo usados. Estamos terminando o terceiro e o quarto andares, lembrando que já estão quase prontos. E esta festividade tem esta finalidade de levarmos ao fim o acabamento deste centro pastoral. Eu vou aproveitar, Padre Nilton, sua presença aqui, para que o senhor convide todos que estão nos assistindo a participar da festividade de Cristo Peregrino. Você que nos assiste, nesta programação especial, notícias pastorais, um convite todo particular a juntar-se a nós, faça parte deste empreendimento espiritual tão significativo e importante para a nossa arquidiocese, para a nossa vida. Venha conosco, paróquia Cristo Peregrino, no Jaderlândia, todos os dias, às 19 horas, com você. Obrigada, Padre César, pela sua presença, Padre Nilton. Agora a gente vai para um breve apoio cultural, e a gente volta já. O primeiro, a 13 de junho, também é momento de homenagear Santo Antônio, no bairro do Coqueiro, em Ananiandeua. O Wilson Reixo está aqui com a gente para falar um pouquinho dessa festividade. Wilson, é um momento todo especial para a paróquia de vocês, e este ano, mais ainda, estão arrecadando recursos para um momento bem especial. Com certeza, Larissa. A nossa festividade, ela começa no dia 1º de junho, e se estende até o dia 13 de junho. E este ano é uma programação especial. Primeiro, pelo tema, que é enfocando a questão da misericórdia, o tema da nossa festa, que é Fonte Ápice da Misericórdia do Pai, que faz alusão ao Congresso Eucarístico Nacional, e também é o Ano da Misericórdia, proclamado pelo Santo Padre, o Papa Francisco. E uma saudação a todos os devotos de Santo Antônio, em nome do nosso paróquio, o Padre Adalberto Brandão, em nome de todos aqueles que irão passar ali pela nossa festa. A razão especial é que toda a renda angariada com essa festa será destinada para a construção do centro catequético da nossa paróquia. Agora, este ano também a festa é especial, porque vai ter programação cultural, algo para fazer essa confraternização com as famílias, um momento mais animado. Pois é. É um novo modelo de festa, é um novo tempo, como o nosso paróquio sempre destaca. É uma festa com o diferencial, com uma programação que faz bem para a família católica. Além de toda a programação litúrgica, que começa já pela manhã bem cedo, com o texto da Alvorada, depois com o dia eucarístico, a Hora Santa, a celebração eucarística às 19 horas, e antes a Trezena de Santo Antônio, teremos também a programação cultural, destacando aí a presença do Pinduca, Cleide Moraes, Banda Ramage, Swing Moreno, Sorriso Moleque, e tantas outras atrações que passarão por ali para embrilhantar e fazer parte da nossa programação cultural. E também para prestigiar a festividade, vocês terão a participação de três bispos da nossa Arquidiocese e também da Diocese de Ponta de Pedras. Pois é. Nós teremos no dia 7 de junho a presença do Bispo de Ponta de Pedras, Dom Teodoro Mendes Tavares. Depois, no dia 10, teremos a presença do nosso querido Arcebispo Metropolitano, Dom Alberto, que estará também proferindo o sacramento da Crisma, e no dia 13, teremos a presença do nosso Bispo Auxiliar, Dom Irineu Romã, que irá encerrar, portanto, a nossa festa, após a procissão luminosa, ele estará presidindo a celebração eucarística. Viu? Se a gente pode, então, deixar o convite para todos que estão nos assistindo a participar dessa programação. Com certeza. Nós aproveitamos aqui, em nome do nosso paro, com o Padre Adalberto Brandão, de todos que formam a paróquia Santo Antônio de Padua no Poqueiro, convidar toda a família católica, devotos e devotas de Santo Antônio a participarem da nossa festa, que com certeza será um momento de alegria, de devoção, momento de confraternização da família antoniana. Então, nós esperamos você e a sua família na nossa paróquia Santo Antônio, que fica na rodovia Mário Covas, ali próximo da Transcoqueiro, ali do sinal da Transcoqueiro. Obrigada, Vícius Rios, pela sua presença aqui. A gente deseja que todos participem de 1º a 13 de junho da festividade Santo Antônio de Padua. A gente vai acompanhar agora que essa semana a Basílica Santuário de Nazaré comemorou 10 anos de elevação a Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém e teve lá na igreja uma programação toda especial. Vamos ver. É preciso olhos atentos para perceber os detalhes que formam a Basílica Santuário de Nazaré. Do barroco ao neoclássico e com influências de estilos diversos, a igreja é plural em sua arquitetura. Não há data oficial de sua inauguração. O que se sabe é que ela começou a ser construída em 1909, onde seus principais símbolos, o glória, espaço que guarda a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, foi introduzida à Basílica em 1920. Mas foi somente há 10 anos que a igreja ganhou o título que tem hoje, o de Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém. O título veio também porque foi no espaço em que se localiza a Basílica que foi encontrada a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, de acordo com uma das tradições da Igreja Católica, a história de Plácido. E é justamente a devoção mariana que leva diariamente vários fiéis para as programações da Basílica. Como devota dela, eu tenho muita ligação na Basílica. Frequento há quase 40 anos, quando eu me mudei para pertinho, dois quarteirões daqui, passei a frequentar. E gosto dos meus trabalhos, os trabalhos que eu faço para a Basílica, todos são por amor à Nossa Senhora, por amor ao filho dela. A fé em Nossa Senhora de Nazaré ultrapassa as fronteiras de Belém e atrai diversos visitantes para a Basílica Santuário, como a Ellen, que também é Nazaré, em homenagem à Nossa Senhora. Nós descemos uma família meio termo, né? Paraense e goiana. E a minha mãe trouxe para a gente, né? Quando ela veio, junto com a família, a devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Então, a partir daí, a gente passou a ser devoto. Aí, como meu irmão falou, desde... Tem 23 anos que a gente faz a novenda de Nossa Senhora de Nazaré, todo mês de outubro, no dia 12. A gente se reúne e faz o mês inteiro praticamente novena, né? Vai na casa de todo mundo, é sempre a mesma coisa, sempre família reunida. É, assim, uma coisa boa de se ver, porque a gente se une mesmo. É sempre se reúne todo o ano. Mesmo que hoje tem poucas pessoas, mesmo pelo fato de eu trabalhar à noite, eu consigo conciliar um pouco, eu consigo ver as novenas de Nossa Senhora de Nazaré. Mas a família faz. A família se reúne para fazer. É algo bonito para nós. É algo que a gente se emociona para falar. A Basílica é um dos principais espaços da maior festa católica paraense, o Sírio de Nazaré. É da igreja que sai um traslado rodoviário na sexta-feira. Também é na Basílica que a principal procissão da festividade termina. Durante o mês de outubro, a igreja recebe milhares de fiéis que pagam promessas, agradecem as graças alcançadas e veem de perto a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré. A Igreja é a Igreja de Responsabilidade dos Padres Barnabitas e é formada por milhares de fiéis que se dedicam diariamente às atividades paroquiais. Bem, atualmente eu trabalho no setor de informação, apenas, só informação. E eu me dou muito bem, graças a Deus. Eu me sinto feliz, alegre. Eu me sinto feliz, né? Aqui, trabalhando aqui nesse setor. Eu me sinto satisfeito, em primeiro lugar. E o nosso trabalho é ajudar na organização das missas, com os fiéis, com as pessoas de idade, ajudar na limpeza, quando necessita. E pra mim é um prazer estar todos os dias dentro da igreja. A devoção à Maria, os milagres alcançados e a fé católica fazem com que o trabalho desses fiéis seja incansável. Para a Sebastiana, há também outro ingrediente especial. Muito amor, muito amor. Milhares de graças por ela. Mas uma das maiores que eu considero foi o falecimento brusco do meu filho. E eu fiquei inteira. No domingo eu já estava comentando a celebração e ocaresta aqui. Na hora ele faleceu, eu estava aqui na celebração. Então isso eu digo que ela me segurou, ela me deu a força pra mim estar há um ano com saudade dele, mas trabalhando pra ela. Para celebrar estes 10 anos, foi montada uma programação especial com muita oração e louvor. A programação segue até o dia 31 de maio, com momentos como a coroação de Nossa Senhora e o lançamento do cartaz oficial do Ciro 2016. Entre os principais momentos da programação, está também a primeira descida da imagem oficial do Glória neste ano, que está desde a noite desta terça-feira, bem pertinho dos fiéis, e ficará lá até o dia 31 de maio. Neste final de semana também tem início os festejos em honra ao coração eucarístico de Jesus. O Rafael Nascimento está aqui com a gente para falar um pouco dessa festa. Rafael, diz pra gente como é realizar mais uma festividade na Paróquia do Coração Eucarístico. Bom, nossa paróquia começa essa festividade querendo, o principal objetivo é engariar fundos para a construção do nosso tão sonhado centro social Sagrado Coração de Jesus, onde vai abrigar nosso salão paroquial, vai abrigar a sala de catequese e a casa paroquial, que por enquanto a gente ainda não tem. A gente ainda está na fase de alicerces e estamos buscando justamente engariar fundos e essa festividade vai ser em prova e na expectativa de conseguir mais e aumentar nosso trabalho. A paróquia foi criada há quanto tempo? Há cinco anos. Ou seja, é uma paróquia recente, por isso que está nesse processo de construção. Fala um pouquinho pra gente dessa festividade. Bom, nossa festividade, ela começa nesse fim de semana e teremos missas todos os dias. E no dia 1º nós temos a presença do cônego Vladian Alves, reitor do Seminário Pio X, e os seminaristas também estarão organizando a celebração. No dia 2º nosso bispo auxiliar, Dom Irineu Romã, estará presidindo a missa. E no dia 3º, dia do Sagrado Coração de Jesus, nosso padroeiro, nosso acerbispo metropolitano Dom Alberto, estará presidindo a missa na chegada da procissão. A procissão sairá do Conjunto Catalina, na Travessa 14, seguirá pelas ruas do Conjunto, chegando na Igreja Matriz. O que significa essa festividade pra vocês, paroquianos, que trabalham o ano todo em prol da paróquia? Significa uma grande confraternização. Nosso paroco resume esse momento como um momento de família. de grande partilha, de grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus, nesse momento em que a gente se prepara o Congresso Eucarístico Nacional, que ocorrerá ali perto, no Estádio Olímpico do Mangueirão. Eu aproveito a presença aqui rapidamente, só pra gente convidar quem está nos assistindo a participar da festividade. Sim, eu convido toda a arquidiocese de Belém, em especial a região episcopal São João Batista, a qual nós pertencemos, a participar. Nossa paróquia fica localizada na Avenida Centenário, número 1, no Conjunto Catalina, bairro do Mangueirão, próximo ao Condomínio Cristal Vilha, Água Cristal, esses dois condomínios. Fica no sentido Júlio César e Augusto Montenegro, então todos estão convidados, de 28 de maio a 5 de junho, a se fazerem presentes nas santas missas e nas atrações culturais também, nas vendas, em tudo. Obrigada pela sua presença com a gente, a gente espera que todos possam participar dessa festividade. Nós vamos aproveitar agora para acompanhar a agenda dos bispos da nossa arquidiocese de Belém para essa semana. Neste domingo, dia 29, Dom Alberto participa da palestra no Congresso do Terço dos Homens na Escola de Educação Física da UEPA, às 9 horas da manhã, e ao meio-dia, preside missa de encerramento do Congresso. E às 6 da tarde, celebra a missa na comunidade Sementes do Verbo. Na segunda-feira, dia 30 de maio, participa da missa do Crisma na Fraternidade O Caminho em Beneviges, às 5 horas da tarde. Na terça-feira, dia 31 de maio, Dom Alberto celebra a missa de renovação dos votos das irmãs Neocatecumenau. Às 18 horas, preside missa de coroação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré na Basílica Santuário de Nazaré, onde também acontecerá a apresentação do Cartaz do Sírio 2016. Na quarta-feira, dia 1 de junho, Dom Alberto participa da missa de dedicação à Igreja da Trindade na Paróquia da Santíssima Trindade, às 18h30. Na quinta-feira, dia 2 de junho, às 19h, Dom Alberto celebra a missa na festividade da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Neste domingo, dia 29, às 7 da manhã, Dom Irineu preside missa na Capela Rainha da Paz em encerramento da festividade da Paróquia Nossa Senhora da Conceição na Cidade Velha. Ao meio-dia, Dom Irineu participa da missa de encerramento do Congresso do Terço dos Homens na Escola Superior de Educação Física da UEPA. E às 19h, celebra a missa de encerramento da festividade na Paróquia Santa Rita de Cássia. Na segunda-feira, dia 30 de maio, Dom Irineu preside missa na Paróquia Santa Maria de Belém na Terra Firme, às 19h. Na terça-feira, dia 31 de maio, participa da missa e procissão na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, às 18h. Na quarta-feira, dia 1º de junho, celebra a missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus na Paróquia Santo Afonso Maria Ligório, às 19h, no bairro da Pratinha. Na quinta-feira, dia 2 de junho, Dom Irineu preside missa na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, às 18h, no Mangueirão. E o Notícias Pastorais vai ficando por aqui. E lembro que vocês podem ajudar a produzir o Notícias Pastorais, enviando sugestões de reportagem, divulgando os eventos de sua comunidade, pastoral ou paróquia, através do nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto